Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%. É o seguinte, mano. Hoje a gente vai trazer um pouco mais de Valheim, tá? Esse jogo aqui tá muito da hora, tá, galera? Mano, eu tô doido pra construir a jangada já faz um tempo. Ela não é difícil de construir, mas eu tava enrolando demais no mapa. Inclusive, tá? Eu consegui atravessar numa ilha, certo? Só que eu perdi. Eu fiz uma jangada, mas perdi ela. Eu atravessei numa ilha chamada Floresta Negra, tá? O negócio é bem cabuloso. Lá é bem difícil, certo? E aqui, assim, pra gente chegar lá, questão de jangada nesse jogo, cara, é muito complicado, tá? Porque parece, mano, que a jangada não vai, velho. O negócio fica empacado no meio da água, tá ligado? Mas a gente vai tentar, mesmo assim, e eu quero chegar naquela Floresta Negra lá. Olha que da hora a Yggdrasil, mano. Que louco. Eu acho que é a Yggdrasil, né? A árvore dos nove mundos, que se fala, né? Do mundo nórdico. Vamos construir aqui a nossa jangadinha. Será que tem alguma outra melhor? Como é que funciona? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só isso mesmo, né? Bom, vamos construir a jangada. Lembrando, galera, que esse jogo aqui não tem como só jangada, tá? Tem como a gente construir barcos mais, né, modernos. Um negócio bem cabuloso, viu, mano? É bem legal. Bem da hora mesmo. Então, beleza. A gente construiu. E eu quero chegar naquela Floresta Negra, que o negócio lá é cabuloso. Tinha até um... Mano, é muito da hora. Eu vou lá pra vocês verem, tá? Não vou nem comentar muito, não. Pra vocês verem que da hora. Ó, o vento... Como é que funciona? Ele tá pra... Eita, foi eu destruindo a jangada, velho. Ah, o vento tá pra... É, o vento tá pra cá. Mas vamos levantar, então. Começar as velas. Senão a gente faz cagadinha. Ó, o vento mudando de direção. É foda, viu? Ela custa andar. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou otimizar a tela aqui pra ficar melhor. Beleza? Chegando lá, a gente volta. Bora lá. Beleza, galera? Estamos aqui no dia 5. Tá chegando na Floresta Negra. A gente praticamente já tá dentro dela, tá? E aqui tem uns monstrengos que eu vou te falar, viu? Esses caras são chatos pra caramba. A gente tem que tomar cuidado. Vocês já tem que ter uma estrelinha neles ali, ó. Eu cheguei aqui. E como eu já tinha vindo aqui, eles já estão meio ligados aonde que eu vou tentar entrar aqui de novo, tá? Só que uma dica que eu dou pra quem tá jogando esse jogo aqui, galera, é o seguinte. Uma dica meio óbvia, né? Usar bastante tocha, tá? Tocha nesse jogo drena a vida dos bichão, viu? Ajuda muito. Uma achada de rank. Olha lá, mano. Os dois brigando, velho. São grau. Eita. Eles jogam pedra, velho. Não pode ficar vacilando. Aí, ó. Um já era, hein? Ai, que maravilha. Eu não quero morrer aqui na floresta, velho. Aqui tem uns negócios muito interessantes, galera. Eu achei tipo uma casa de... Eita, sai! Mano, trocando no soco os bichos. Eu sou muito louco. Ai, meu Deus. Chegou reforços. Eita. Ó, esse machado que eu tô fazendo aqui, ele tá arrancando bem, galera, porque é machado de Silex, tá? Ele não é um machado normal. Rola aqui, filhão. Já era. Nossa, que maravilha, velho. Vamos ver se eu consigo. É porque assim, ó. Funciona o seguinte. Eu tinha morrido uma vez já. Morri de novo. Então, assim. Eu acho que o meu loot já era, né? Mas olha que da hora, ó. Eu peguei um olho de anão cinzento. O globo ocular esbranquiçado de um anão cinzento. Eu tinha ido do lado esquerdo da floresta, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tinha ido pra esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, tá ligado? E nesse lado aqui, parece que tinha um... Era tipo um negócio de ritual que os bichos iam dando respawn ali, tá ligado? Cara, era muito, muito sinistro. Eu vou colocar o visível pra outros jogadores aqui. Não tem problema, não. Vai que a gente faz umas amizades, né? Ou umas inimizades. Minimizades, não tem problema. Vou comer aqui. Tem uma caveira aqui dentro. Pelo menos tinha, né? E ela é bem chatinha. Ah, meu loot tá ali, mano. Que delícia, cara. Nossa. Ó, então quer dizer, então, que é o seguinte. Se você morrer uma vez em um lugar, seu loot vai ficar lá. Se você morrer de novo em outro lugar, vai ficar o seu loot antigo da primeira morte. E o loot da que você morreu atualmente. Não é igual o Dark Souls que as mortes substituem os loots, tá? Tipo assim, se a gente morrer a primeira vez, a gente tem um loot. Se a gente morrer a segunda vez, já era o primeiro loot. Então aqui tá... Caramba, velho. Esse machado de Silix é sensacional. Já pula na voadora. Troféu esqueleto. Maravilha. Que delícia, mano. Olha que maravilha. Peguei todos os... Vamos pegar tudo. A gente pode carregar. Pegar tudo. Tá, será que não dá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. É, vamos deixar essa tocha também que tá praticamente no final dela já, né? Tem um martelo cheio aqui. Esse martelo a gente pode deixar aqui e substituir esse, né? A gente tem o Silix. Vamos pegar mais Silix pra gente... Túnica de farrapos. Nossa, que top, velho. Olha esse aqui que eu tinha pegado que da hora, mano. Carb lindo, porém espinhentos. Legal. O que a gente pode fazer agora aqui? Tem uma tocha aqui. Tá, a gente tem mais ali. Vamos... Vamos pegar esse... Esse farrapo aqui. Troféu já vale... Os ossos a gente pode pôr aqui. E a tocha. Não dá pra usar tudo no mesmo... No mesmo, né? Beleza, galera. Pelo menos a gente recuperou o meu loot aqui, né? Meu Deus. Tava o osso, velho. Osso mais osso mesmo. Vamos ver se a gente consegue... Não sobe aqui, não? Tá, eu acho que isso aqui é mais. É pra... Né? Vamos ver. Ó. O que é isso aqui, mano? Vamos ver o que é isso. Será que é metal? Tá aparecendo o barulho? É metal, hein? Ah... Vamos pegar os cílios. O porco, pareto. Caraca, parece que o negócio não acaba, velho. Opa! Pedra. Ah, a gente pegou quantas pedras? Vixe, pega bastante pedra ali no lugar, hein? Show de bola. Legal, então. Acho que... Enfim, vamos aproveitar. Vamos deixar isso aqui. No lugar, porque a gente tá usando muito... Deixa eu ver uma coisa aqui. Martelo de construção. Acho que eu vou deixar um aqui. Porque eu tô usando muita tocha. Tá? Então vamos aproveitar mais a tocha. E vamos... Dar uma explorada aqui na floresta. Que inclusive é uma floresta bem ofensiva, tá ligado? Cheio de monstrengo chato pra gente matar. Ó, depósito de cobre. Olha que da hora. Aqui a gente provavelmente vai precisar de uma picareta mais... Especializada na parada, né? Vamos lá ver se a gente encontra os monstrengo que me matou, inclusive. Aqueles lazarenos. Se... Sei lá, né? Se o negócio de ritual lá não deu respawn. Como que funciona. Galera, vocês acreditam que eu morri, mano? Batei no machado num tronco desse, ó. Eu tava... É... Luteando, né? Madeira. E o tronco caiu na cabeça do meu carinha, velho. Morri na hora. Foi muito engraçado. Tá, depósito distante. A gente não tem picareta ainda. Inclusive eu vou ter que dar um jeito de arrumar uma picareta, né? A gente passou da hora. Onde que tava o negócio aqui, velho? Aí não vai vir aqui não, né? Vai nada. Ele não é bobo. Não vai morrer. Aqui, mano. Aí era ali, ó. Tinha um negócio tipo um ritual, tá ligado, mano? Muito doido, velho. Deixa esse monstrengo vermelho vir aqui que só ele me viu. Então vamos aproveitar essa oportunidade de só ele ter me visto. Vem cá, lazarento. E ele é vermelhão, mano, você viu? E arranca... E arranca pouco na hora que a gente acerta ele. Vou ficar ligeiro aqui pra gente não morrer. Porque esse é chato, viu, galera? Olha aí. E isso, vai queimando aí, fio. Vai fritando. Já era. Não, já era, né? O que que eu peguei ali? Peguei pedra, madeira e outra coisa, né? Um anão cinzento lá, o olho do anão cinzento. Mano, eles são bem chatos esses que tem estrela. Peraí, vamos pegar o outro aí, ó. Mais um pra conta. Ah, seu lazarento. Já era. Nossa, é muito difícil matar, velho. Sabe por que que eu falo difícil? Difícil é baseado no dano que ele pode oferecer, tá ligado? Esses bichos dão muito dano. Vamos lá pra o jovenzinho aqui no stealth. Ah, era. Maravilha. Pele de sirvo. Nossa, que top. Nunca tinha pegado pele de sirvo ainda não. Tá, beleza. Vamos lá. Ver com os outros monstros, triangular o que que pega. Parece que é uma bruxaria aqui, mano. Tá ligado? Um negócio bem cabuloso mesmo. Ai, lá vem eles de novo. Não, 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 não. Ó, tem uma flor nova ali, sei lá, um item novo que eu não peguei ainda. Ai, nossa, velho. Mano, esses bichos dão um dano violento, velho. Vocês pensam que não, mas eu já tomei muita pancada deles já. Nossa, era aqui, galera, que tava o negócio, ó. Bem aqui, ó. E eu destruí, tá ligado? É tipo uma... Um negócio de magia negra, tá ligado? Que dava respawn nos bichos, saiu um monte de bicho dali. Era uma coisa muito sinistra. Inclusive a gente tem que enfrentar o primeiro boss também, né, velho? Será que ele mostra no primeiro mapa? Deixa eu ver, acho que não, né? Não por enquanto. É porque o Corvo tinha conversado comigo e a gente... Ele falou, né, se a gente tava pronto pra enfrentar o primeiro boss e tal. Aí depois eu não vi mais nada. A respeito. Tá legal, que esse tanto de item que eu tô aqui, acho que é bom fazer sabe o quê? A gente construiu uma outra bancada aqui e ver o que liberou de itens novos. Inclusive eu até peguei couro de servo ali, né? Obviamente deve oferecer um tipo de benefício diferente dos couros que a gente pega. Deixa eu ver aqui. Ó, tem outra pedra única ali. Uma runa, né, na verdade. Elas... Sei lá, a primeira pedra que eu vi oferece uma mensagem tanto quanto relevante. Mas vamos ver, ó. Conhecimento. Anões cinzentos adicionado ao compêndio. Ah, que da hora. Eis o meu aviso a quem leia essas palavras. Temei os anões cinzentos, os covardes na escuridão. Os desalmados, eles nascem da podridão e do aguaceiro. Emergindo como cogumelos do solo fumegante. Não há nada em suas línguas ou atrás de seus olhos e aqueles que nada temem devem temê-los. Quando a alma de um assassino ou de um grande pecador apodrecem sobre o solo, ela produz um cisto oco, uco, que extrai rocha, madeira e musgo para si. Ela reúne a turfa e a transforma em carne, trança o junco para formar os ossos e de farrapos costura a pele. E aqueles que não deveriam percorrer o mundo se erguem na calada da noite, quem os vir empunhando uma espada deverá agopiá-los e libertá-los ou jogá-los ao fogo, pois temem as chamas. Hum, que louco. Sinistro, mas bem louco. Legal, madeira. Vamos... Isso aqui. Já era. Tem que... Ih, mano. Ah, aquela ali é a caveira, né? A lazarenta da caveira. Já era. Beleza, vamos aproveitar. Dá uma olhadinha aqui. Essa floresta negra aqui é bem cabulosa, viu? De noite isso aqui, mano, fica mais cheio de bicho ainda, tá ligado? Eu acho que aquela parada que eu falei pra vocês que eu vi, tipo um ritual, acontece mais à noite. Caraca, lá no fundo, lá em baixão, velho. Vamos descer aqui. Muito, muito sinistro, velho. Esse aqui de noite... Esse jogo de noite, mano, tem muito mais desafio, velho. Ele fica bem mais difícil do que o normal. É, o monstrinho... O servo ali já me viu, né? Tá, beleza. O que é isso aqui? Ah, o que a gente tinha pegado já, né, Pinheiro? Olha só, jovenzinho. Tá, tem uma outra pedra única ali. Vamos construir... A bancada ali. Acho que vai ser legal. Vai ser um lugar bom. Deixa eu ver o que eu faço aqui pra ficar... Pra ficar mais plana, né, o negócio. Cadê? Tá, não tem. Vamos achar de pedra e martelo. Martelo a gente já tem aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó. Tem uma jangada aqui que é... Eita, mano. Ele tá com muita fome, velho. Peraí. Tá de sacanagem. Que esses bichos vão resolver vir aqui e encher o saco agora, mano. Ai, meu Deus do céu. Só faltava essa. Saia daqui. Seus lazarentos. Queimam no inferno. Sai fora, mano. E eles não gostam de fogo, tá vendo, mano? Eles tentam meio que correr do fogo. Quando a gente tá só com o machado, eles vêm pra cima. Mas com a tocha, eles ficam meio... Meio perdidos, tá ligado? A gente tá carregando muito peso, galera. Vamos dar um jeito aqui, ó. 302. Ambire é um item valioso. Acho que o Silux. Vamos jogar isso aqui fora. Deixa eu ver quanto tá aqui. Isso aqui também pode jogar fora. Acho que já deu uma melhorada boa. Vamos construir aqui... Uma... Uma... Mobília, não. Uma produção. Que bancada. Nossa, apesar de que é um lugar que não é tão bom assim, não. Mas... Mioca e nada, né? A bancada de produção precisa de um telhado. Ah, isso aí que... Muzila, né? Deixa eu ver aqui. Salve, guerreiro. Ai, guerreiro. Se você carregar muita bagagem, sofrerá a sobrecarga. Tá, beleza. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Desfaz dela aqui. Vamos fazer ela aqui mais pra cima. Apesar de que esse lugar aqui da floresta é horrível, né, mano? Jesus. Um lugar mais plano aqui. A terra mais plana. Ah, tá de sacanagem, né, velho? Esses bichos só podem estar sacaneando. Aí, ó. Vai, treta todo mundo aí. Isso. Deixa eu escrever. Caraca, o bicho ali é maior, mano. Deixa eu escrever embora. Que beleza. Peguei a loot box. Das caveiritas. Elas que... Deu aquela... Pô, tinha que ter alguma coisa marcando a bancada, né, velho? Aqui. Não fica difícil. Ó, legal. A gente tem que construir... Telhado aqui, certo? E fazer um comodinho aqui. No próximo vídeo, eu vou construir essa parada, certo? Pra gente, provavelmente, poder avançar pro primeiro boss, tá? Mas tá muito... Ó lá, galera. Ó, é aquilo ali que eu tinha falado pra vocês, ó. É tipo um... Um negócio de ritual que vai... Mano, vai... Sai no bicho dali sem parar, velho. Sem parar, tá ligado? É muito cabuloso. Enfim, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá com bastante item. É... Vou fazer uma cobertura aqui. É complicado fazer uma base dentro da floresta negra. Porque é muito bicho. Vocês viram que todo... Direto aqui a gente vê bicho brigando com outro bicho. Que é muito bicho mesmo, tá? Mas aí no próximo episódio a gente continua. Certo? Foi bom pra caramba aqui. As caveirinhas matam. Olha ali, mano. Olha o tamanho. Que bizarro. Caraca. Não, vamos sair daqui. Vocês viram, né? O bichão lá. Ó, no próximo episódio a gente vai enfrentar ele, hein? Tamo juntos. Valeu. Falou. Preparar umas roupas pro nosso personagem, né? Pro negócio não ficar cabuloso. É nóis.